Fala, galera! Beleza? Aqui quem vai é o Learte. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação. Vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. Made in Brasil do Brasil versus Batboom da Rússia. O Brasil vem de Exit, Safe, BRN, Zan, Drop ele. Insane! Brasil! Brasil! E o time da Batboom vem de Dani, Sorte, Kairon, Siren e ele na Fane! Uh! Cara, um dos maiores erros aí que esse time da Batboom aí pôde fazer é picar uma Anubis pra cima do Made in Brasil, porque Anubis é Brasil. Ai! 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 Da esquerda, velho, ó. Ah, tá, não. Pensei que era... Mas a da Fúria começou 4.9, lembra? O pessoal tá tirando o Brasil de lixo, né? Olha aí, ó. Olha aí que beleza. Bomb B é nosso. C4 plantada. Toda tranquilidade. Aqui os caras podiam guardar, né? Quer dizer, aqui os caras podiam aí perder o round. É, velho. Vamos pensar grande. Vamos pensar grande. Vamos, otimismo. Beleza. Beleza. Pra eles ir mais. Lady Turing. Lady Turing. Beleza. Já tá em choque, né? Já tá em choque. Que beleza. 3x1 chegando, velho. Beleza. Eles tão voltando a montar o Copenhagen Flames lá, velho. Já tem Nikodos, Ruege e Refresh, velho. Ah, o Tecas e o Também, né? Esse time aí da Preeze. Valendo vaga. Lá já tá valendo vaga pro Global Finals, né? Aqui, um por um. Caiu o BR Mizan. Caiu também o Siren. Round que os caras estão aí forçados. Foi, correu lá pra pegar o Nafane. Pegou a arma. Tá recuando. O Exit vem cobrar ele, ó. Beleza, Exit. Quase que foi ali o Exit. Tava com 100 de HP. Tomou 3 hits também. Mas conseguiu sair com a kill limpa. Beleza, safe. Ah, se o Brasil no primeiro Major de CS2, não tô falando da Américas. Se o Brasil tivesse oito vagas direto pro Brasil no Major de CS2 e a gente mandasse nossos oito melhor time, um deles ganhava o Major. O Brasil não é brincadeira, o Brasil não é brincadeira, velho. Go, go, go. CS, go fast. Vamos lá. Obrigado. O terrorista ganha. Um por um, dois por um. Já a trade ali, o Insane, o Dennis, vai jogando a fama dos caras. Tem que pegar, tem que pegar. 1x2, 1x1. Safe. E ele gosta disso, viu? Não tem Smoke? Tem. Ah, Smoke tem. Nossa, mano. Valeu. O cara tá com 14 mil. É no Rove. E... Que beleza, BRMZ. Que beleza. Nossa, os caras vieram pegar informação. Então já toma, já toma mais um, já toma mais dois, já toma mais três. Olha que beleza, porra. Muito bem jogado, velho. Caiu o BRMZ. Entradinha ainda, tem 50 segundos. Caiu o drop também. Dessa vez aí, né? Deu tudo errado. A entrada pelo Nilo. E a gente vai... E quando olha aquele plano B entrando lá, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. É bonito ver isso. Olha lá. Corta ele. Ai. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Beleza. 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 Que isso? Olha. Atenção em clutch. Beleza. Eis, esse clutch. Eis, esse, 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 esse. Brica com ele Que beleza Vambora, 7x4 Num jogo aí que tava bem complicado Chegou a ficar, olha que beleza Berns é um trator nessa ligação E avança, e avança Isso aí, avança Vai morrendo e avançando E avança E olha onde tá o nosso lanter Só marcando Só marcando Só marcando o cara achando Que vai pegar tudo aí E agora olha o Siren, você viu o Siren Boladão ainda olhando Eles não conseguem botar 4 num bombe É foda Mano, isso aqui vai ser um 8x4 Que vai sair bom pro Batboom Eu podia ter sido de 0 isso aqui Eu vou falar que deu uma equilibrada No caso do 1x3 do pistol Pelo round do Exit também Acredito não, né? Tá com certeza Com certeza, velho Exit Bombe é dele, C4 plantada Se bombear aí, ó Agora vamos ver o que a gente traz 8x4 Ah, o MBR tem um ótimo CT Aqui nessa Anubis também, velho Mesmo que perca o pistol Olha lá Dropados Vem comer o drop Vem, vem Que beleza, cara O drop sustentando ali, ó Já clicou na bomba O cara, olha aí Que bonito O MBR Que bonito Que bonito Porra 10x4 Eu falei Quando começou o mapa Eu falei Esses caras vão se arrepender De ter picado Anubis Não falei? Ó Falou, velho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ué Ô, BRNZ Não é pra me copiar tanto, né? Faltou usar o D ali Voltar um pouquinho, velho Nossa Ué Mas cobrou junto, velho Pensou em Clutch Pensou em Exit Caramba Caramba, na Fanny Ele, ele, ele sabe Ele sabe, ele sabe Ele sabe porque ele não escutou o cara correr Ele tem certeza Ele teria que ter escutado o cara correr Ai Caramba, na Fanny Mérito, né? O teu gol jogou muito Mérito, mas a do BRNZ Você falou bem ali, né? É, faltou Ali se consegue dar um pouquinho de valorizada ali Pior que na Lan House tinha também Mas aí eu não caio muito no meio, não Ai, comeram Guardou Guardou, guardou, mi BR Não vem de graça Oxe, esse terceiro já veio 11 a 7 Vai ser um pouquinho de drama aí, velho O cara, ele tem a... Você tem a pachorra de escrever no chat Mentira Nunca pôde, velho Sério mesmo O cara, ele tem a pachorra de escrever no chat 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 Beleza, hein, Sunny É esse meio que eu tô falando É esse meio que eu tô falando Que beleza Olha aí, quem tá de MP, foda-se Jogando juntinho Posição de vantagem Ângulo fechado Deixando o cara entrar na mira Que beleza, mi BR Quem tá de AUG já bota um ângulozinho neles Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí Que legal, velho Porra, como é que ganha de um time desse, cara? Cara, beleza, hein, velho Cara, a Batboom No pique da Batboom Não teve chance, velho Não teve chance Eu não assisti essa partida Um momento achando que esse cara tiveram chance Ei, comendo molotov Olha o safe correndo Olha o safe se escondendo Olha a canalice dele Olha a canalice dele Como vai Safe, um, dois Quase que ele leva o terceiro Beleza, Insane Tudo nosso Nossa, bela kill, hein Precisava-se Não era o 2x2, né? É, bela kill do Insane, velho Quem joga primeiro? BRNZ ou Drop? Ou o TR que tem que clicar? Eita, que pariu, cara? Olha, vou te falar Que mapa gigantesco do BR, velho Gigante, velho Gigante, gigante É subida, é descida É farol vermelho Cairo Cairo Zort consegue as kills Hum, buscaram o BRNZ Buscaram o Insane É só o Exit Aqui deu uma leve azedadinha 1x0 pros caras Caiu o BRNZ Que tava bem ali Cheio de vida Cai também o safe Vai azedando o round Exit já foi Aqui é guardar, velho Insane Insane Acabou sendo levado E aí é 3x0 Era amanhã mesmo Exit Consegue a kill ali Antes do safe BRNZ também Deniz Beleza, Exit Chegamos, hein Chegamos, hein Chegamos, rapaziada Já sabe onde tá ali O Nafane Ai Nossa Foi humilde, hein Ai Calma, não desespera não Drop Desespera não, velho Só no desesperar, velho Isso Isso Joga as coisas Não dá cara Deixa o pessoal se virar Beleza, velho É, joga muito, velho Joga muito Mas você vê Muito bem jogado Esses rounds E vamos ter fé, velho Aqui, segundo mapa Pique do MIBR É uma miragem E no pior dos casos O terceiro mapa Também já tá garantido, né Que a gente Vê o primeiro mapa Que seria uma vertigo O vertigo O MIBR tem jogado bem A vertigo Nafane Nafane Nossa, velho Essa kill era muito importante Cara O Zort ali Tá com 9 de HP O Nafane saiu com 39 Era Ó, ó Guloso, hein, Nafane É, guloso, né Tem vezes que você consegue Ganhar Ai Ai Mas que fica a dica, né Porque às vezes não Mas às vezes você consegue Ganhar e perder O mesmo round, velho Consegue Você é o cara que ganhou E você é o cara que perdeu Às vezes Beleza Opa Beleza Beleza Ai Gente, não quis ecoar Pô, ele pegou Ele pegou um timing bom Porque esse pulinho Ai Kairon consegue aqui O Vem Molotov Insane já leva o Kairon Tá queimando Tá queimando Safe Beleza Ai, vão guardar Caramba, velho MIBR tá muito bem aqui, velho Caramba, velho Eu não sei, velho Eu... Porra, Tigrão Eu vou... Eu tô do seu lado Nessa daqui, viu, velho Qual dos lados? Essa organização não é brasileira Vai arrumar um problema aí depois, hein Gal Ué Hum Valia a pena tirar aqui, né Economia aí Do MIBR não tá Tão ruim Mas também parou, né Terroristas ganham Beleza Olha Mas eu acho que tá Tá num timing muito bom, velho Ó Consegue aí a kill Duas Que o Denix Deu um pouquinho ali de... Foi mérito também, né Conseguiu jogar bem Pegou uma posição legal Toma 3x3 E aí valeu Acho que é uma troca Muito justa, né Se eu usar aquela vantagem inicial Do round Pra mesmo que você perca um... Olha aí Você consegue entrar no bomb Fazer ali, né As trades Rolada de C4 Não passou Ele jogou a C4 Com carinho Rolou A C4 Pô, amigo O safe plantou E aí 2x3 Vocês sabem Siren Exort Vocês sabem que não é pra ir, velho Mas vocês vão... Mas deixa eles ir, Gal Eles são bons, velho Confia, mano Confia Eles são bons, velho Eu sou torcedor da Batboom A gente é melhor A Batboom é melhor A Batboom é melhor Bora Toma Pausa, pausa aí, ó Só pausa se tiver com os PC zoados Ixi Azedou pro C4, viu Azedou pro Siren Nossa, mais Molotov Que isso, MIBR Calma É, calmou 1x3 Hum, acabou o tempo Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Tá ótimo, velho É, o cara jogou ali também, né O cara saiu no timezinho, velho Jogou, velho Vambora Chega lá Já chama todo mundo pelo nome E aí, João Porra, e aí, Batista do Caixa Zorte Safe devolve Nossa, Kyron 4x3, bombear é deles Ó, 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 ó Ai, tinha a cover Valeu É, a gordurinha, né Aquela gordurinha que tinha Porque o MIBR agora vem de... Toma Vem comer, vem Vem Tem pra todo mundo? Ah, tem Valeu, valeu Matar um, dois Sou a gordurinha dos caras Eu mostrei ali Um jogo de 1.6 E falava isso, apocão Mostrava todo mundo indo junto E é isso, ó lá, ó Uma, duas, três O time melhor Ganha um eco seco O time melhor Ganha um eco seco Tá aí, porra Vamos 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 Porra Beleza, existe Bombear é deles C4 plantada E aí, o que a gente vai fazer, MIBR? O que a gente vai fazer? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa, foi pra outro cara Na funny Ai, será que dava? Ai, meus amigos E tenemos um juego Temos um juego Vai, mostra logo Tô falando, porra Tô falando, velho Porra Tô falando Mas vai ganhar um round com três armas Ô, hesitão Porra Mas, ó, os três armas jogaram Jogaram, jogaram Os três armas Tipo assim, a gente vai perder às vezes, tá ligado? O negócio é não desistir de jogar certo, velho É isso, é isso Não, apocão Fizemos as nossas escolhas Fizemos Deu errado Deu errado Mas agora a gente tá full armado, tá ligado? Agora a gente tá full armado de novo É isso Os três armas jogaram batendo o meio Uma batida a meio, velho Às vezes, né Talvez não tinha todas as bombas O Cairo mandou bem Segue, velho É muito mais certo isso Do que os dois USP ter batido o meio E sebrado as três armas, tá ligado? Então, velho All safe All safe Cara, que bonito, velho Que bonito Ele ainda vai tirar a cara e smocar, velho Porra, velho É, é, inacreditável, velho É inacreditável, velho Beleza, calma, calma Ah, velho Como é que nós vamos perder um round assim, apocão? Porra, pode levantar e aplaudir, apocão O cara vai cortar a smoke Ah, tá aí Ah, tinha que forçar também Quatro rifles ali, né E vambora, velho Olha, insane Cortado 4x4 Ai, tomou a HE no pé Já tá avisando BRNZAN tá avisando BRNZAN Beleza Ele avisou, ele avisou ali Que tinha subido janela O drop tava ligeiro na dele Ele exit, ele gosta dessa posição da areia A gente já viu ele fazer magia O ZORT É, os caras subiram janela Subiram Moscou Ó, ó Cuidado Beleza, exit Beleza, exit Que beleza, cara Que beleza, cara Cara, MIBR jogando counter strike aqui, hein Se ele puder dar W Os dois tão juntos? É, é o drop e o safe Cara, a gente tá parado, parado O safe vai pegar esse aqui, o parado É inacreditável É inacreditável, cara É inacreditável Beleza Insane Olha que legal, o exit já chega Insane, os dois cobrando junto Tira a cara, tira a cara Ele tirou a cara Ele não foi de USP Que bonito, velho Que bonito São tantas camadas, velho Esse time do MIBR, velho É Olha lá, velho Vamos, vamos Também não é pra Ó Beleza O Insane merece pegar essa última kill Que bonito Que bonito, velho Que bonito, velho É, é uma loucura É uma loucura Os lugares que a disciplina Eu não souber nenhum mouse Fazendo o que faz, velho A questão é que os caras Têm muita skill individual Muita Mas o face não joga nessa disciplina aí Quando o MIBR joga Não joga Não joga Não joga mesmo Ai, ai, ai 3x3 Tamo recuando Ó, ó Já escutou Ó, e o exit Olha o que ele fez, ó Olha o que ele fez Olha o que ele fez Ele sabe que vai vir o cara do caminho do rato Ele virou o âncora Ele virou o âncora E ele sabe que tem o cara janela, ó Pegando de lado E ele já tá mirando em cima, ó Já viu janela? Calma, exitão Mas aí já chega o Insane Mais uma Tira a cara Tira a cara Dá nele Não dá, não dá Não dava 1x1 O safe gosta O safe gosta E vai ter que passar na mira do homem Ó Ó Toma, marreco Que que é isso? Olha aí, ó Quem sabe Quem sabe Quem sabe não é agora Beleza O exit consegui Beleza Beleza Vamos 4x2, porra Brasil O país que não perde 4x2, porra Brasil O país mais disciplinado do mundo Olha o drop fechadinho Quem joga Quem joga Eles jogaram Eles jogaram Eles são perigoso Quem joga Ó Ó Já vimos Ó Eles são perigoso Beleza Opa Opa Você tá em choque, Sorte Você tá em choque, Sorte Vamos Que beleza, rapaziada Estamos duplamente na semifinal, velho Olha E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Descrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui E aí Pega 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 Tchau, tchau.